Se eu pudesse voltar De novo no sítio Na casa de alvenaria Ver passarinhos cantando Quando vem rompendo o dia Eu voltaria a rever O pé de manjericão A corruir a morando Lá no oco do morão Os viselos no piquete E nossas vagas leiteiras E papai tirando o leite Bem cedinho na mangueira Eu voltaria a rever O ribeirão taquari Com suas águas bem claras Onde pesquei lambari O velho carro de boi O monjolo e a moenda As facas maria preta A tirolesa e a prenda Na baranda Na baranda Cáboa grande Cheia de queijo curado E mamãe assando pão No forno de lenha ao lado Nossa reserva de mata Linda floresta fechada As trilhas fundas do gado Retalhando a invernada Iria rever o sol Com seus raios florescentes Escondendo atrás da serra Roubando o dia da gente O pé de dama da noite Junto ao mastro de São João Que até hoje perfuma A minha imaginação O caso é que eu não posso Fazer o tempo voltar Sou um cocão sem chumaço Que já não pode cantar Vou vivendo na cidade Perdendo as forças aos poucos Mas não consigo perder O meu jeitão de caboclo O euação não pode cantar O meu jeitão de caboclo